Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. Então, é que eu preciso explicar do começo, né? É, manda bala. O que acontece é o seguinte, estamos ainda em época de pandemia, né? Principalmente num navio. Aqui em Terra, a gente tá... Aliás, foi um choque quando eu saí, porque tá tudo normal aqui. Lá dentro do navio, não. Quando eu subi no navio pra fazer os shows de stand-up, comedy, eu fui chamado pra fazer 52 shows. Não que tinha esse valor lá, mas era a quantidade de tempo que eu ia fazer. Então, eu caía em 52 shows. Só que daí no meio veio a Omicron. Então, isso... Quando eu subi no navio, fui lá em Barcelona. Tive que ir pra lá, pra quê? Pra gente vir fazendo isolamento social. Que eu achei uma bobagem. Porque daí ia subir os passageiros, trazendo a porra do vírus. Não ia adiantar nada. Mas eles tinham que fazer esse protocolo. Chegando aqui no dia... Eu não lembro direito o dia que a gente começou. Acho que foi dia 20 de dezembro. A gente fez o Cruzeiro de Natal. Aquele Cruzeiro foi ótimo. Fiz ali dois shows perto do Natal. Foram incríveis, espetaculares. Aí começou a outra semana. No meio da outra semana já parou. Porque já tinham 500 pessoas com Omicron dentro do navio. Então, daí a gente parou e começou uma quarentena no navio. Ficou lacrado pela Anvisa. E não deu pra fazer nem metade, nem um terço, nem nada. Mas sabe uma coisa que eu não entendi? Que depois você falou e eu fiquei pensando. Que vocês ficaram ali em alto mar, quarentenados, tipo, três meses eu viajei? Sim, no total três meses. Mas por que três meses? Teoricamente não tem um período que já zeraria todo mundo que tá lá dentro? Quinze dias, né? Que é o normal, né? É, tipo isso. Então, só que daí tinha o perigo de voltar a acontecer tudo o que tinha acontecido, né? Então eles estavam na decisão se voltava ou não. Então o que a gente ouviu... Se voltava em rota, da galera que comprou e tal. Se voltava o cruzeiro. O que se falava lá dentro é, vamos voltar pra Europa ou não? Porque também nada é formal, né? O capitão não falava formalmente o que ia falar. A gente ouvia muito de orelhada mesmo, entendeu? Porque também é uma decisão que não é única. É muito louco, né? Porque não é uma decisão do navio. Tem a Anvisa, que é uma esfera federal. Tem o Ministério do Turismo, que também é federal. E tem o Estado e tem a cidade. Então eles todos precisam decidir aí, vamos voltar, vamos. Então assim, se a cidade resolve, o Estado resolve, o Ministério resolve e a Anvisa não, que foi o que aconteceu, não volta. Ah, entendi. Era uma questão burocrática, né? Total. Não necessariamente mais de saúde ali no sentido de tipo... Teoricamente, em algum momento vocês zeraram todas as pessoas que estavam no navio, deveriam estar sendo? É, a gente ficou zerado acho que um mês. A gente que não tinha mais caso nenhum, assim. Não sei se foi um mês, tá? Porque eu me perco... Aproximadamente. É. Mas por aí, três semanas talvez, entendeu? Até voltar. Até... Vai e aí, vamos voltar mesmo ou não vamos? Aí voltamos. E daí eu consegui fazer mais quatro shows, seis shows, não lembro direito. Cara, e eu acho que a pior parte... Eu não sei qual que é a pior parte, mas peraqui pra mim, vendo você e indo lá, era não ter feito... Porra, 52 shows, porradaria, testando e... Oito shows é... O período que você ficou lá, você teria feito muito mais show aqui, por exemplo. Eu lembro quando você mandou mensagem, eu tava engramado. Eu lembro que eu tava conversando com vocês no grupo, que você queria desfazer o grupo. Sim. E você contando que você ia... Vocês cagam pra mim? Nada disso. Eu tava te respondendo enquanto eu estava no carrossel. O Theo em cima de uma libella voadora ali do coisa, fazia assim, ó, no carrossel. E eu conversando com você, falando, porra, vai ser do caralho, você vai testar pra caralho, vai fazer coisa pra caralho. Quer dizer, você não viveu a experiência que você foi pra mim ver, né? Não, então, eu entrei em contato com o Sérgio lá da Incrivo Produções pra gente fazer uma espécie de reality, assim, né? Porque a ideia era sair com um solo novo de lá e a estreia desse solo ser no último dia, entendeu? Essa era a minha ideia. E pegando toda essa evolução, assim, eu não consegui chegar nem, sei lá, em 10% do que eu tinha planejado. Chegou uma hora que não tinha nem o que fazer mais dentro do quarto. Primeiro que não tem o que fazer dentro do quarto. Segundo que é chato num nível, né? A gente falou, né? A criatividade deu uma... Eu, pelo menos, me relacionei com isso. Talvez desse jeito. Talvez tenha gente que aí consiga uma força motriz pra poder fazer. Mas, cara, eu não conseguia. Eu não conseguia ler. Eu não conseguia fazer nada. Fazer nada, tipo... Muita masturbação, né? Muita, nossa. Mas eu aprendi a fazer fogueira, cara. Cara, foi foda. Porque até a televisão é limitada, né? É um canal internacional, né? Não, tinha... No cross, cara, era só o record. Então eu virei pastor enquanto eu tava... Conseguei... Comecei a tirar demônio da galera. Tudo, meu. A record é só Jesus e desgraça. Não, 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 não... Não, não, não. Não, não.